Olha nós aqui outra vez, vem com o TVC porque agora chegou a hora, é você que vai quem sabe levar essa grana aqui pra casa, olha aí ó, 800 reais, 800 mangos, 800 pila, é nota sobre nota pra você que ia acertar 5 perguntas dentro de 1 minuto. 992-68-6460, manda agora mesmo o seu nome completo pra participar do Desafio Vasoli. Lembrando gente que o Desafio Vasoli é o cadastro pra você participar junto com a gente aqui, é só nesse número, beleza? Só nesse número aqui ó, 992-68-6460. E antes de qualquer coisa, deixa eu saber, deixa eu saber não né, deixa eu receber, a primeira é a Mari né, deixa eu falar aqui que eu tô na 3. É isso então, Mari Verdun, a guardiã dos envelopes, já vem chegando aqui ao vivo, tudo bom? Tudo bem, como você tá? Tô bem. Beleza? Belezinha. Mas que amanhã então tem musiquinha? Amanhã tem. Tem dancinha? Dessa vez é um pedido aí muito especial do nosso marketing. Ah, o marketing agora se envolveu? Sim. O negócio agora ficou sério então? É, agora ele vai mandar já a música que a gente vai... Eita, era só pra brincar. Não, é de verdade. O negócio agora ganhou força então, virou... Vai virar quadro daqui a pouco. Mas já não é? Olha, minha querida, um beijo, até amanhã. Até. Vamos saber quem tá participando ao vivo comigo, o... Alô. Alô. Quem fala? Rosângela. Ô, Rosângela, minha querida, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu bairro? Santo André. Santo André? Isso. Um abraço, eu sempre tô fazendo uma pesquisa, como que tá a nossa audiência aí no Santo André? O pessoal tá assistindo a gente aí? Como? O pessoal tá assistindo a gente aí no Santo André? Todo mundo. Ô, meu Deus, que benção. Ô, minha querida Rosângela. Pois não. Vamos começar o negócio? Vamos embora. Vamos levar essa grana pra casa, quem sabe? Hã? 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 Ah, eu vou levar, hein? Gostei já do seu otimismo? Com certeza. Já gostei. Isso mostra que você tá empenhada e você tá confiante. Isso é bom. Eu vou ganhar, já ganhei. Show de... Já gostei mais ainda, já fiquei empolgado aqui. Então, faz o seguinte. Escolhe o envelope. Um, dois ou três? Três. O três. É esse mesmo. É esse mesmo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É ele. Então, vamos lá, hein? Se prepara. Você tá sozinha ou tá acompanhada? Eu tô com a minha filha. Legal, pede pra filhota ajudar aí, viu? Opa, ela que vai me ajudar. Legal, legal. Pega o... Não, a primeira tá baba. Deixa eu ver. A segunda também. A terceira começa a dar uma... Uma emperradinha, mas não tá difícil, não. Não? Ai, que bom. A quarta também tá... Eu acho que você pegou o envelope fácil, menina. Jura? Eu acho que sim, porque eu... Sem brincadeira, os três envelopes são perguntas diferentes. Um fica mais fácil, o outro fica mais difícil, o outro fica mediano. Nos últimos dias, a gente só tinha pego ou difícil ou o médio. Hoje eu acho que você pegou... Eu tenho assistido, realmente. Na minha opinião, você deu muita sorte. Já começou bem. Já comecei bem. Podemos começar, então? Claro, vamos lá. Vamos lá. Atenção da produção. Três, dois, um. Tempo para a Rosângela, vamos lá. Qual o nome do atual prefeito de Três Lagoas? O nome de Ongel Guerreiro. Certo. Que data é comemorada com ovos de chocolate? Páscoa. Páscoa. Quais as quatro estações do ano? Já chegou... Primavera, verão, outono e inverno. Certo. Que fruta envenenada comeu a Branca de Neve? Qual fruta envenenada que a Branca de Neve comeu? Certo, certo. Qual personagem do folclore brasileiro tem os pés virados para trás? Curupira. Curupira! Curupira! Acerta a resposta! Você até pode levar R$ 800,00 e tem o tempo sobrando. Ganhei! Tem o tempo sobrando, minha querida. Pode aqui, pode dançar, pode fazer o que você quiser, que não acabou o tempo ainda. Maravilha, parece que ia ganhar e ganhei. De verdade, eu fiquei contagiado aqui com o seu otimismo. Tá vendo? Tem que ser otimista, né? É como dizem, tem que mandar para o universo, né? Aham. Caramba, minha gente! Acabamos então de ter a... Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém! O que você está fazendo? Ixi, olha, sinceridade, ainda não sei, mas vai ser bem aproveitado, vai. Vem numa hora boa? Oh, com certeza! Na hora certa! Que bom, minha querida! Eu fico feliz demais de saber que essa greve vai poder te ajudar. Na hora certa! Na hora certa! Graças a Deus! Nossa, você não sabe como que eu fico feliz de ouvir isso, sabia? Não, não. Aí, eu estou tão feliz que eu nem sei como eu estou porra com você, sinceridade. Que bom, que bom! Olha, eu estou feliz demais! Parabéns! Parabéns! Obrigada! Você foi muito ágil! E foi na hora certa mesmo! E foi sortuda, porque pegou envelope muito fácil! Estava muito fácil! Glória a Deus! Glória a Deus! Vem aqui, por favor! Vamos encerrar o nosso programa, então, fazendo a dancinha da vitória aqui para a Rosângela? Vem, Amaro! Vem aqui o Leonardo aqui, ó, gente! O Leandro! O Leonardo! Hoje está difícil! É isso, tá? Aqui na 3! Olha a dancinha que eles estavam fazendo ali atrás, porque você ganhou! Vai! Isso aí, ó! É a dancinha da vitória, dizem eles! É a dancinha da vitória! Eu não sei! Como que é? Vai! Todo mundo alegre! Todo mundo feliz! Porque a minha querida Rosângela ganhou essa grana! Parabéns, minha linda! Um beijo para você, tá? Obrigada, obrigada, obrigada! Um beijão para a filhota também, que dê uma ajuda aí! Com certeza! Me deu maior força! Tchau, tchau! Fica na linha para a gente poder pegar seus dados, beleza? Não desliga, não! Ok, tá, tá! Valeu! Ô, Duplinha! Valeu, viu? Vocês ficam achando que eu não vou mostrar os bastidores da TV, não, né? Minha gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho! Amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem mais TVC agora! Tchau, tchau! Valeu! Agora, apoio! Ronda Moto 3, liberdade para fazer suas escolhas! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida! Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro! VTC Agora!